O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, firmou hoje aqui na Rio Mais 20 um compromisso com outros 18 bancos estrangeiros para ampliar o financiamento de projetos ligados ao desenvolvimento sustentável e inclusivo. Este concessão de crédito, de uma maneira preliminar, somou no ano passado por esses bancos cerca de 89 bilhões de dólares. E o nosso objetivo daqui para frente é ampliar o apoio dos bancos de desenvolvimento à sustentabilidade e ao desenvolvimento socialmente inclusivo.